...bíblicos, Deus sempre falou com menos quando eram pequenos, e eu creio que Deus falou contigo também quando você era pequeno, quando você estava em crescimento, estava desenvolvendo a tua mentalidade, a tua alma, para hoje estar aqui no combate. Eu creio que aqui dentro há poquíssimos portugueses, mas nós estamos aqui nesta nação para ganharmos esta nação para Cristo Jesus. Nós estamos aqui pelos portugueses e estamos aqui para ganhar Portugal para Cristo Jesus. E eu quero dizer para vocês que nós podemos usar este país em um dia, em um ano, ou em 10 anos, ou em 20 anos, ou em 30 anos. Tudo depende de nós. Eu venho e estive pregando com o Diário Malberto, e ele, em dois, três dias, ele ganhou cinco portugueses. Que até então, em todos os tempos que eu estive em Portugal, o pregando nunca havia visto ganhar um português para Cristo Jesus. Nós podemos ganhar esta nação em um dia, se quisermos. Nós podemos ganhar esta nação em um dia, se quisermos. Tudo depende de nós e da nossa fé. Porque Deus nos chamou e nos levantou como profetas as nações. A vida aqui é do livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que chegasse ao ventre da tua mãe, eu te escolhi e te dei como profeta as nações. E nós temos muitos exemplos de pátrios que ganharam as suas nações, como temos o Deikonjo na Coreia. Da Coreia, ele ganhou praticamente um país inteiro, que se espalhou para o Japão, para a Coreia do Norte, para todos os países vizinhos da Coreia do Sul. E tem sido um dos grandes heróis da fé, como também temos outros exemplos de pessoas que foram do Brasil e ganharam uma nação inteira. Como José Patino dos Santos, lá na Colômbia, que chegou lá com todos os suprimentos, com todas as dificuldades. E agora, completando 35 anos, ele praticamente é o dono de uma nação inteira. Tem mais de 800 membros da sua igreja, tem milhares de igrejas, espalhadas em todo o país em 35 anos. Como também temos o pastor Flávio Renato Moreira, que chegou do Paraguai, e eu vi ele quando chegou, faz 6, 7 anos que ele chegou lá. E era ele, a família dele, e na verdade a igreja dele era de 6 pessoas. E hoje ele já tem mais de 80 igrejas no Paraguai. Agora se estendeu a Argentina, se estendeu a Bolívia e se estendeu ao Pê. Glória a Deus! Então, em 6 anos, Deus fez com que ele já tenha mais de 80 igrejas. Tudo é feito isso a cada um de nós. Mas eu quero dizer para vocês que a profecia, ela é a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Mas Deus que é fiel para cumprir as nossas vidas. Mas a profecia vem sobre cada um de nós, e nós temos que aprender, e isso vai ser o eixo central da pregação nessa noite. Você tem que lutar para que a profecia se cumpra na tua vida. Porque Deus, ele já colocou os sonhos proféticos na tua mente, Deus já colocou profecias na tua vida, e as profecias só vão se cumprir se você lutar. Se você ir à luta, e eu creio que todos nós aqui estamos na luta, porque viemos de terras distantes para estarmos aqui nessa nação pregando as boas novas de salvação a essa nação inteira, que neste momento não chega nem dois por cento de convertidos, mas nós cremos numa palavra profética que vai se passar um grande afirmamento sobre Portugal, e nós cremos que milhões de pessoas se converterão a Cristo Jesus nessa nação. Por isso que estamos aqui, e cremos daquilo que Deus falou conosco, ainda quando éramos pequenos, que nós veríamos e moríamos como águia as nações, e impactaríamos as nações com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus e a Deus e a Deus são muito poderosos. E eu quero ir por cada personagem vivo, e quero ir exemplificando, porque cada um deles teve e defendeu algo da parte de Deus, mas eles tiveram que lutar para conquistar aquilo que Deus havia colocado. Eu acho muito interessante Deus, que Deus disse assim, está aí a terra prometida, está aí cada ano, é de vocês, Josué, Josué, quando entrou no seu exército, e a gente lê a vida e passou uma linha, duas ou apenas, porque a vida era um livro resumido, Josué teve que lutar cinco anos para chegar a Canaã e conquistar Canaã. Josué teve que derrotar trinta e nove reis, sendo que trinta e um ele cortou as cabeças e oito se entregaram. Sendo que ele teve que cortar a cabeça de gente dia e noite durante cinco anos, inclusive um dia ele teve que parar o sol para continuar matando gente, para conquistar a Canaã prometida por Deus. Deus nos dá tudo o que nós queremos, mas nós temos que lutar para conquistar. Deus nos dá nada de mão beijada para nós. Deus nos dá e garante uma única coisa, a vitória para cada um de nós. Aleluia a Deus! Porque a própria vida diz que nós somos muito mais do que vencedores. Mas eu quero começar por José. Lá no livro de Gênesis, capítulo trinta e sete, quando Deus começa a falar com José, através dos sonhos proféticos, José nem sabia para onde iria, porque ele era um menino lá do campo, um simples pastorzinho jovem, que tinha 17 anos, quando começou a ter sonhos, e sonhos proféticos, que Deus faria coisas grandes com ele, como cada um de nós. Sonhamos lá no Brasil, quando estávamos lá no campo linchado, de repente, no campo, trabalhando como eu, trabalhava no campo, ou estávamos lá no campo de arado, trabalhando e lavando a terra. Deus falou conosco que ele nos levantaria à Europa e entraria às nações para nós pregarmos o Evangelho. Mesmo lá na pobreza, onde estávamos o trabalho, porque eu também vim lá na pobreza e sei o que é ser pobre, sei o que é passar pobre, sei o que é passar dificuldades, e sei o que é enfrentar crise econômica, sei o que é enfrentar inflação, porque nós, na época do Sardê, de todos os poderes que houveram, nós enfrentamos todas as dificuldades. Mas havia uma profecia sobre o Brasil. Havia uma profecia de prosperidade sobre o Brasil. Tanto que o Brasil hoje é a sexta economia do mundo e a terceira economia em crescimento, em desenvolvimento econômico em todas as nações do mundo. Hoje o Brasil é um país próximo. Com todos os problemas que tem ainda, de pobreza, o Brasil é um país em crescimento. E é um país em maior crescimento de cristãos evangélicos. Tanto que no censo de 2010, nós houveram os 43 milhões de evangélicos. E agora, no ano de 2013, nós somos 60 milhões de evangélicos. E agora, no próximo ano, a previsão dos tempos de 2014 é que nós vamos checar a 90 milhões de evangélicos. Será que nós podemos crer que vai se passar algo assim aqui em Portugal? Pois, Senhor, nós queremos o agarreteiro e na Tua majestade, Senhor. E estamos aqui, Senhor, para que se cumpra, como está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que até a certeza do que se espera é a convicção das coisas que ainda não temos. Mas a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouviram, nem enxergou ao coração do homem as coisas grandiosas que Deus tem preparado nesta nação para cumprir. Aleluia! E as coisas grandiosas que Deus fará com as nossas vidas, pastora de Elvio, nesta nação e sobre as nações europeias, e quem sabe, alguns de vocês, terão o privilégio de ir à África, terão o privilégio de ir à África, terão o privilégio de ir ao leste europeu, que necessita tanto, eu venho de lá. Agora, neste instante, tenho passado pelo Kosovo, onde não há nenhuma igreja evangélica. Tenho passado por um monte negro, onde praticamente não existe nenhuma igreja evangélica. Tenho passado pela Croácia, onde recém começam a ter as primeiras igrejas evangélicas. Enquanto que lá no Brasil, muitos cantores e pastores estão interessados nos bilhões que vão lucrar com os seus discos, com os seus DVDs, com os seus livros, voltado a ver no mercado consumidor. Milhões de pessoas ainda morrem. Sei que falar de um luar, que está praticamente 99,9% ainda impenetrável. Apesar de todas as reguções que têm acontecido, da primavera árabe na Argélia, na Síria, na Líbia, no Egito, coisas grandes, Deus ainda vai fazer naquelas nações. E eu vejo muitos pregadores dizendo que está a ponto de Jesus vir, está a ponto de Jesus retornar. Mas, amados, a Bíblia diz que só vai voltar Jesus Cristo depois que o Evangelho for pregado em todas as nações. Depois que todos escutarem a falar do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu digo aqui, em todos os que possamos, aqui na Europa, dizer aos brasileiros que estão agora, neste instante, 90 milhões de crentes, que eles passem a mudar a sua visão visionária, e passem a ver as nações que ainda não foram alcançadas, e passem a ver os milhões que ainda irão ao inferno, por nossa culpa, e por nossa grande culpa, de não pregarmos o Evangelho a eles, tantos que necessitam. Mas eu quero dizer que José, quando ele começou a ter sonhos proféticos, quando ele começou a receber os sonhos proféticos da parte de Deus, ele falou para os seus irmãos. Depois ele cometeu o erro de falar para o seu pai, e todos eles se levantaram contra ele. Eu quero dizer para você que tem muitas coisas que você tem que guardar para ti mesmo. Quando Deus fala contigo, você tem que começar a guardar no teu coração. E a vida diz que o nosso coração está aqui, ó, é nessa caixola, é nessa cabecinha que está o nosso coração. Aqui apenas está o bondeamento do nosso sangue, da nossa circulação sanguínea. Mas o nosso coração está aqui. Tanto que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem segundo a mente de Deus. Davi era o homem segundo a mentalidade do nosso Deus. E então tem coisas que nós temos que aprender a guardarmos para nós mesmos, porque a partir do momento que nós falamos, as pessoas começam a usar contra nós, as pessoas começam a rir, começam a dizer coisas de votação, e dizer para nós que nós não vamos conseguir. E os primeiros muitas vezes que dizem que nós não vamos conseguir são os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, somos os primeiros a começar a dizer que você não vai conseguir. E as pessoas têm inveja de nós antecipadamente, porque os irmãos de José tiveram inveja dele 27 anos antes de ele tornar-se o governador das 14 províncias do Egito. antes de ele ser levantado por Cotifar e pelo faraó do Egito para ser o governador. As pessoas têm inveja de nós antecipadamente, tanto que José foi vendido aos mercadores egípcios e depois foi entregue a Cotifar. Mas José tinha guardado. Você tem que guardar como algo muito precioso, você tem que guardar como uma joia preciosa, como um diamante aqui dentro da tua mente. O que Deus vai fazer contigo? Glória a Deus! As multidões que tu vai pregar a palavra de Deus, as multidões que ainda terão que comprar o teu DVD, as multidões que ainda terão que comprar o livro que tu vai escrever, as multidões ainda te conhecerão. Se você permanecer firme e lutando, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele Senhor. E para que se cumpram os firmes propósitos que Deus tem para pensar na tua vida. José foram 27 anos lutando. José foram 27 anos tendo a plena certeza e a plena convicção que Deus cumpriria na vida dele. E eu quero dizer para vocês, algo que nos desanimaria totalmente os últimos sete anos de José. Porque José passou os últimos sete anos na prisão. Irmãos, nós na vida boa, nós dormindo bem, nós assistindo televisão, nós trabalhando, nós tendo nossa vida normal, nós reclamamos ainda. José estava em uma prisão. Sete anos e a prisão era barro, não era uma prisãozinha luxuosa que tem hoje. Era barro, era louvo, ele tinha que dormir, inclusive, no louvo. Lá ele morriu os negócios dentro da prisão, tanto que José aprendeu a administrar as coisas dentro da prisão. E depois, ainda, os últimos dois anos, ele foi totalmente esquecido. Algo que nos mata e algo que nos amorrece no Evangelho é quando Deus se desce o conosco, quando Deus nos esquece, quando Deus faz com que nós viemos chorar, lá em nós o sangue muitas vezes, e parece que Deus nos abandonou, parece que Deus nos esqueceu, parece que Deus não quer falar conosco. José foram dois anos esquecidos ainda. Dos últimos, dos sete anos, dos últimos dois anos que foram na prisão foram esquecidos. Eu quero dizer para vocês, nós todos, prestem atenção aqui, nós todos queremos dar muitos imediatos. Nós todos chegamos na Europa, todos estamos sentindo agora a crise econômica, aqui em Portugal chegou a 19% o desemprego, na Espanha já está a 26% o desemprego, e entre jovens já está 56% o desemprego, ou seja, não há esperança que jovens na Espanha, não sei como é aqui em Portugal, mas são milhões de jovens que não têm sonhos, que não têm esperança, que não sabem nem para onde vão. Muitos jovens dos espanhóis estão indo para a Alemanha, estão indo para o Brasil, estão indo para o país que for, para a China, para poderem ter, e vislumbrar, de terem alguns sonhos, de terem algumas esperanças. Mas eu quero dizer para os amados nesta noite, que vocês têm um exemplo na própria natureza de Deus. Aqui em Portugal se planta muito oliveiras, e se colhem muitas as retonas, e nós não temos esse privilégio no Brasil. mas eu estive conversando com algumas pessoas sobre esse assunto, e sabe o que eles me disseram? Que a oliveira primeiro cresce para baixo. Ela vai até encontrar uma rocha, para se agarrar com a rocha, e para que haja água. E isso tem que acontecer conosco. Nós primeiro crescemos para baixo, e nós temos que nos agarrarmos na rocha que há a palavra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nós somos ouro, filho e crepe de nada. Temos que passar pelo povo. Os crentes, a primeira coisa que passa é pelas provas, pelas tribulações, pelas perseguições, para sermos ouro, filho e reivindicado. Glória a Deus. Tu não vai se tornar, eu e já dizer meus irmãos, aproveitei sobre as vezes que eles vão ser pastor, na segunda-feira eles já querem tomar a igreja de pastor. Eles não sabem de ser pastor, e vão passar por muitas provas, por muitas perseguições, por muitas tribulações, e por muitas pedagas que ainda vão levar. E a oliveira, depois que ela começa a crescer, sabe quantos anos ela leva para dar frutos? Tem alguém que trabalha aí nas oliveiras? Tem ninguém? Sabe quantos anos ela leva para dar o primeiro fruto? 20 anos! Plantar a oliveira é uma cuidada. Só Deus vai apostar em nós, não é? Então, a própria palavra diz que Deus amou os bons, os menos pesados. Só Deus vai apostar em nós. Quando ninguém acreditava em nós, quando ninguém botava a fé em nós, Deus nos amou primeiro. Ele disse, Eu vou levantar esse pequenininho aí, esse jazezinho aí, esse da vizinha aí, eu vou levantar para ir às nações, impactar as nações, e mudar Portugal para Cristo Jesus! E mudar Europa para Cristo Jesus! E impactar as nações, e impactar. Amado irmão, nós vivemos nessas estadas Ele passa uma oração E no outro dia está uma revolução Sabe por que acontece isso? Porque eu passei lá A Bíblia diz que ontem nós tocamos a tanto Nós somos nesses A Bíblia diz que nós entramos e mudamos o ambiente A Bíblia diz que nós entramos E abrimos o céu sobre as nações Glória a Deus Em muitas nações eu entrei Outro dia de ver o tsunami Muitas nações eu entrei Veio terremotos A gente não sabe o agente de Deus Deus usa nós Pequeninhos Para fazer grandes desculpas E para que o nosso nome Fique escrito inclusive Na história da humanidade Mas eu quero dizer para vocês Que é algo muito importante Agora que passou Aqui em Portugal Que todos os passores que querem interessado dinheiro Os passores brasileiros Que tiveram de corde Que quebrou suas igrejas Dizem que de 270 mil pessoas Que tem documentados aqui Em Portugal 210 mil já foram embora Para o Brasil de volta Fechou-se Mais ou menos até agora 165 igrejas aqui em Portugal E só ficaram vocês Aleluia a Deus Obrigado àqueles que Deus Quer nos dar nessa nação Obrigado àqueles que Deus Vai nos dar poderosamente Nessa nação Para ganhar os portugueses Glória a Deus Porque se demora para dar frutos Se demora para ver os resultados Se demora para ver o afirmamento Sobre uma nação Tanto que a própria mulher nos dá A própria brasileira nos dá o exemplo 20 anos leva para dar frutos Mas depois que ela começa a dar frutos Sabe quantos anos Ela segue dando frutos Quem sabe 800 anos 800 anos Segue dando frutos A Lívia diz Não tem nome Que as maldições Acarregam durante 4 gerações Pisa a voz Pai e Senhor Mas agora como nós somos lavados Pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo Nós somos nova criatura Não descerão O Satanás Nossa Pouso sonho Que vinham atrás de nós Nos acarretam mais Porque nós somos lavados E rindos pelo sangue de Jesus E é bem que nós vamos dar frutos Para mil gerações Glória a Deus Os nossos filhos São abençoados Os nossos netos serão abençoados Os nossos bisnetos serão abençoados E assim Mil gerações serão abençoadas Glória a Deus E nós estamos nessa nação E eu quero dizer algo bem precioso para vocês Precúpem-se em pregar para os portugueses Não importa que você faça um discípulo nessa nação É muito importante nós fazermos discípulos É muito importante nós formarmos Pelo menos aquela pessoa que trabalha conosco Ou a pessoa que convive conosco Ou um vizinho Ou alguém que estuda com a gente Nós formarmos o caráter dessa pessoa Porque Jesus Eu acredito que era do íntimo para ele Para formar Pedro Que era um cabeçudo Mas ele foi formando Tanto que Pedro foi formar mesmo O caráter dele Depois que Jesus foi justificado na cruz Depois disso O caráter de Pedro Começou a reflexionar Quem realmente era Jesus Cristo Então nós temos que formar Pessoas E não se importar Com o número de pessoas Eu quero dizer para vocês que Um dia eu estava preguendo no Peru E eu estava conversando com o Espírito Santo Eu sei que eu viajei mil quilômetros Já tenho um monte de dinheiro Para ir para a cidade Cheguei lá Preguei Com toda a minha força Com toda a minha veemência E depois Chamei as pessoas que queriam aceitar Jesus E passou uma pessoa em frente Depois Terminou culto Eu entrei no ônibus Para viajar para outra cidade E eu estava muito triste Eu conversando com o Espírito Santo Dizendo Espírito Santo Eu vim de tão longe Que eu tenho tanto dinheiro Para pegar a cidade E ganhei uma pessoa Apenas para Cristo Porque naquela época Eu estava entusiasta Do viver amor O que me interessava Era ganhar vinte e cinco Pessoas todos os dias Eu estava nessa pilha mesmo De ganhar almas E o Espírito Santo Me respondeu o seguinte Não te importe com números Te importe Que esta alma Vai ganhar um milhão de almas Aleluia Que pode informar Uma boa pessoa Do seu lado Aqui nessa nação De preferência A um português Para que depois Ele possa impactar Essa nação Nós temos que começar A pensar Dessa maneira Aleluia Eu quero Acelerar um pouco Eu quero ir A Davi Porque eu amo Esse Deus Todo-Poderoso Eu amo Esse Deus Que levanta Os pequeninos Que levanta Os povos As pessoas As pessoas que acreditam Na teologia Da pobreza Eu acho Totalmente equivocadas Porque eu creio Que o nosso Deus É dono do ovo Da praça Dos pés Que o nosso Deus Ele é dono do Todo-Poderoso Do petróleo E de tudo Eu creio Que o nosso Deus Ele ama Levantar os pobres Porque ele dá Um exemplo bíblico Em todos Os personagens bíblicos Porque ele levantou Um simples Pastorzinho De alguém Como José Para ser o governador De 14 províncias Do Egito Ele levanta Um simples Pastorzinho De alguém Como Davi Para ser O rei De Israel Aleluia E Deus O envia O profeta Samuel Até A casa De Gessé Isso aí Para ungir Um dos filhos De Gessé Como o futuro Rei de Israel E Gessé Chega lá Busca Através Do olhar Escolher Aquele mais Formoso Aquele mais lindo Mas não estava lá Tiveram que buscar Davi lá no campo Davi Vem Ele é ungido E depois Que Davi É ungido Passando alguns dias Ele vai Levar comida Para os seus irmãos Que estavam em guerra A gente com Saul Contra os seus irmãos Iriteus Lá no raio de Socorro E levanta-se Um gigante De 2 metros E 90 Já vi Algumas diferenças De alguns Pastores Uns dizem Que tinha 2 metros E 90 Outros dizem Que ele tinha 3 metros E 8 de altura E Davi Levanta-se Para matar Aquele gigante E primeiro Quem levanta Para falar Ouvir dele Ele abre Seu irmão Tome cuidado Os nossos próprios irmãos Tentam Nos desanimar Os nossos Próprios Familiares Tentam Nos desanimar Por isso Por isso que você tem que ter Bem claro E guardado Aqui dentro Da sua cabeça O que tu vai ser Como tu vai fazer Como que você vai lutar Mesmo que as vezes As suas estratégias Sejam erradas E mesmo que as vezes Estratégias Que você havia Feito Plano Deus fala De uma maneira diferente Que Deus tem que fazer Da maneira dele Não da nossa maneira Mas nós temos que Pelo Pelo